Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, eu estava aqui no site do Adrenaline adrenaline.wall.com e vi uma notícia aqui um tanto quanto bizarra sobre GTA, bizarra mas interessante não sei se é sobre GTA, mas eles colocaram um título chamado Quase o Filme de GTA o nome do filme por enquanto em inglês é Free Guy e segunda... vamos ler aqui, vamos ler cara eles estão dizendo o seguinte, primeiro de tudo eles estão afirmando aqui na matéria que a Take 2 disse que a franquia GTA não deve chegar aos cinemas tão cedo porque não tem interesse comercial por enquanto tem o negócio de laser games, etc, etc, mas esse filme chamado Free Guy tem fortes inspirações em GTA Online segundo a matéria, nós vamos ver junto daqui a pouco e foi liberado um trailer de 3 minutos, cara, um trailer de 3... pô, trailer de 3 minutos é muita coisa protagonizado por quem? Ryan Reynolds, é, e ele diz que segundo a descrição do vídeo acompanha a vida de um NPC de um gamer de tiro cara, maneiro, vamos ver? cara, vamos ver aqui juntos aqui esse vídeo realmente o Ryan Reynolds, ele é muito cômico, né? cara dele é cômico, depois a gente comenta um pouco o que eu achei e vocês também vão deixar aqui nos comentários com certeza, vamos lá, vamos ver aqui o mesmo estúdio que fez, pô, o mesmo estúdio que fez Builds, a Bela e a Fera Aladdin, o Rei Leão no vídeo não deu esse mistério já começou a cair do céu isso aí já é outra coisa, isso já é Fortnite explosões novo herói uma cidade esse cara é muito engraçado, olha, um monte de camisa azul e tudo igual malu, um cara com lança chamas, um cara com uma tirolesa atirando, um cara de moto na calçada opa, essa dança aí é Fortnite com certeza o cara foi jogado pela garela, tudo ficou ok, o NPC ajudou o cara tá simples lá no banco, caraca, o cara tá simples lá no banco, olha, o segurança soltou as armas, tá tranquilão caraca, o coelhinho, todo mundo de moto o segundo ano de questão da matéria diz que é a vida de um NPC o cara tá muito engraçado o cara tá muito engraçado ele tá apenas restando em pedaços restando em pedaços aí o cara saiu caraca, é muito baseado no videogame, olha isso depois no óculos ele consegue olha o mapinha ali do lado por isso que tá falando da GTA ali, mapinha ali do lado, show várias informações que isso cara, passou mais nada olha ali no kit médico no chão maneiro cara goidor de drogas caraca, o estacionamento é igualzinho do GTA é uma arma no seu bolso não, não, fala sério não, fala sério olha todo mundo correndo cara, esse estacionamento é igualzinho do GTA alguém com RPG no meio do caminho esse estacionamento tá bizarro tem uma arma no seu bolso? não tem uma arma no seu bolso não, são duas armas ela pegou a ela pegou a velha de cima tem um tem um canhão no estacionamento, vocês viram? tem um canhão? Free Guy um depósito de armas com várias motos 3 de julho 2020 né e aí galera o que vocês acharam do vídeo? cara, eu achei maneiro, achei interessante mas realmente é baseado nos videogames e realmente é muito baseado em GTA né você viu que tem uma pegada ali de Battle Royale tem uma dancinha ali do Fortnite tem um coelhinho que é do Fortnite você lembra do coelhinho do Fortnite? foi a que chamou mais atenção, o coelhinho rosa cara, maneiro, interessante e com esse ator só pode ser engraçado como sempre ele é né inclusive nos filmes dele também bom, eu achei interessante esse trailer um pouco grande demais né 3 minutos mas tá bom, deu pra ver bastante coisa com certeza é baseado em games com certeza é uma pegada muito forte ali de GTA e com certeza é uma pegada atual que é o Fortnite que tá bombando as redes o que que você achou? você vai ver esse filme? você vai pagar o cinema pra esse filme? fala pra mim, eu quero saber o que que você tem a dizer sobre esse filme eu achei irado, deixa aqui embaixo nos comentários e eu com certeza vou comentar também eu gosto de interagir com a galera me siga nas redes sociais, se inscreva no canal até o próximo vídeo, valeu um abraço e eu fui tchau, tchau, tchau